Olá! Seja muito bem-vinda ao maior canal de significado dos sonhos do YouTube. Nesse vídeo de hoje você vai descobrir o que significa sonhar com anjos. Porém, antes de continuarmos, deixa eu te contar um segredinho. Você sabia que nosso canal é especialista em significados dos sonhos e que toda semana trazemos vídeos exclusivos onde revelamos os significados de todos os tipos de sonho. Aqui para nossos inscritos? Pois é! Agora me responde uma coisa. Quantos sonhos você ainda acredita que terá ao longo de sua vida? Quantos deles você vai querer saber o significado? Bom, eu sinceramente acredito que você não vai querer perder mais nenhum significado de seus sonhos, não é mesmo? Então já aproveita a oportunidade e se inscreva agora no nosso canal. E aproveita também e já ative o sininho das notificações para que o YouTube te avise quando tiver vídeo novo aqui no canal. Fazendo isso você nunca mais perderá nenhum significado dos seus sonhos e sempre ficará sabendo o que eles querem lhe dizer. Bom, agora que o recado está dado, vamos descobrir todos os significados de sonhos com anjos. A primeira coisa e a mais importante que você precisa saber, é que sonhar com anjos pode ter vários significados diferentes. E dependem exclusivamente do contexto do seu sonho e também da realidade que você está passando em sua vida real. Porém, na maioria dos casos e para a maioria das pessoas, existem basicamente quatro possíveis significados principais para esse tipo de sonho. O primeiro desses quatro possíveis significados, diz respeito à proteção divina. Para muitas pessoas, os anjos são considerados os mensageiros divinos que oferecem proteção e orientação aos seres humanos. Dessa forma, seu sonho com anjos pode ser interpretado como um sinal de que você está sendo protegido e orientado por uma força divina superior. Além disso, sonhos com anjos também pode ser visto como um sinal de que o sonhador deve estar aberto e receptivo a conselhos e orientações divinas. Logo, seu sonho pode significar que você precisa prestar mais atenção aos sinais que recebe do universo, ou seguir uma prática espiritual que o ajude a se conectar com o Deus. O segundo possível significado para sonhos com anjos, diz respeito à conexão com o divino. Os anjos são frequentemente associados à luz, à pureza e à perfeição. O que significa que sonhar com eles pode indicar que o sonhador está buscando uma vida mais espiritual e significativa. O sonho pode ser um convite para explorar sua própria fé, praticar a meditação ou encontrar outras maneiras de se conectar com o ser superior. Além disso, esse sonho também pode ser um sinal de que o sonhador está procurando por respostas e orientações mais profundas para suas questões pessoais. Em outras palavras e ainda nesse sentido, o sonho pode ser um chamado para buscar respostas e orientações espirituais para a vida do sonhador. Já o terceiro possível significado para sonho com anjos, diz respeito à mudança positivas. Os anjos são frequentemente associados à proteção, orientação e iluminação, e ter sonhos com eles pode indicar uma vida melhor e mais positiva para o sonhador. Em outras palavras, os anjos são seres celestiais que simbolizam a bondade, a justiça e a sabedoria. Portanto, ter sonhos com eles pode ser um sinal de que você está sendo guiado por essas forças positivas em sua vida e que as mudanças positivas estão a caminho. Além disso, esse sonho ainda pode ser visto como um sinal de que você está preparado e se abrindo para a possibilidade de uma mudança positiva em sua vida. O quarto e último possível significado para sonhos com anjos, diz respeito à proteção contra o mal. Esse presságio é relevante pois os anjos são seres de luz que lutam contra o mal para protegerem os seres humanos contra os perigos do mundo. Logo, ao ter sonhos com anjos, também pode ser uma indicação de que o sonhador está sendo protegido por eles e que está sendo mantido a salvo do perigo e do mal. Além disso, o sonho com anjos, nesse caso, pode ser encarado como um sinal de que o sonhador precisa estar ciente da existência de energias negativas que o rodeiam e deve sempre fazer sua parte para se proteger delas. Em outras palavras, o sonho pode querer lhe mostrar que você deve sempre ter cuidado e estar sempre atento às pessoas e situações que podem trazer influências negativas para a sua vida. Estes foram os possíveis significados de sonhar com anjos. É importante lembrar que essas são apenas algumas possíveis interpretações e que o significado de um sonho pode variar amplamente de pessoa para pessoa. Para uma certeza mais absoluta do que o seu subconsciente quis lhe dizer através de seu sonho, é importante tentar se lembrar de todos os detalhes do sonho e considerar como os elementos do sonho se relacionam com a sua vida e seus sentimentos atuais. Se você gostou do vídeo, deixe seu like positivo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e nos deixe um comentário logo abaixo nos contando um pouco de como foi o seu sonho e se o significado dele tem relação com sua realidade. Nos encontramos no próximo vídeo com o significado de seu próximo sonho. Um forte abraço e até lá!